Aproximadamente mil alunos de escolas públicas e particulares irão disputar o JOER na fase municipal em Cacoal. A abertura do evento contou com a participação de diversas autoridades do município, inclusive o deputado estadual Cironi Deiró, onde relatou a importância em realizar eventos como esse. Hoje nós estamos aqui na fase municipal de classificatória do JOER, as escolas aqui do município de Cacoal, e nós vemos que o esporte tem que ser valorizado. O esporte é saúde, é lazer, é entretenimento e, acima de tudo, a socialização. Nós aqui na região temos pouca oportunidade de socializar, então essas crianças hoje têm a oportunidade de estar participando. Eles fazem os treinamentos dentro das escolas e agora estão fazendo a disputa entre eles para classificar para uma fase maior, que é a capital do estado, e depois futuramente a nível brasileiro. Então nós temos que valorizar, isso é um programa de governo, independente do governo que esteja lá, tem que se fazer, o JOER aqui no estado de Rondônia, e nós, sempre apoiador do desporto aqui no estado, apoiamos e vamos continuar apoiando essas ações aqui no estado de Rondônia. A competição é uma fase preparatória para a fase estadual. O JOER municipal conta com a participação de 16 equipes, dentre elas, escolas municipais e estaduais. Inclusive, a chama olímpica será acendida dentro de instantes. Várias modalidades de esporte serão desenvolvidas durante a realização do JOER 2022. Futebol, handball, basquete, futsal, vôlei de quadra, vôlei de areia, aí nós temos as individuais, xadrez, ciclismo, badminton, atletismo, natação, karatê, taekwondo e luta olímpica. Ainda de acordo com o organizador do evento, as competições iniciam a partir desta quarta-feira. A partir de amanhã já começam os jogos. Hoje nós fizemos a abertura, dá tempo de organização dos professores e amanhã damos início ao jogo. Amanhã nós já iniciamos com futsal e vôlei de areia. Aí na segunda nós já temos xadrez, tênis de mesa. Esse ano terá a modalidade de futebol de campo? Nós temos o futebol de campo. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Tênis de mesa. Tênis de mesa. A CIDADE NO BRASIL